É uma satisfação estar aqui para falar um pouco sobre o trabalho do Perón Rios, que eu venho acompanhando já faz alguns anos, desde que ele publicou no jornal Rascunho um ensaio sobre o Amor e Depois, um livro de poesia que eu havia lançado uns anos antes. E o que me chamou a atenção no texto do Perón foi uma postura ética que transparecia ali de um compromisso de escuta do texto literário, que, a meu ver, é daí que decorre uma sofisticação muito própria do pensamento do Perón como crítico. E foi a partir desse texto, no Rascunho, que nós começamos a nos corresponder e a dialogar. E, ao longo desses anos, eu tive o privilégio de outras leituras críticas do Perón, de outros livros meus. E, quando eu digo privilégio, é pelo seguinte, o Perón é um crítico que tem o ofício da crítica como uma atividade muito séria, que requer muitos cuidados, que requer muito respeito com a matéria que toca, com a matéria do texto literário. O Perón é um crítico que não subordina, não submete o texto literário ao seu instrumental teórico de análise. Não. Ele vai ter o seu pensamento dele a partir de uma escuta muito fina do texto sobre o qual ele está se debruçando. E, no livro que o Perón lançou recentemente, de ensaios, A Espiral Crítica, lançou agora, esse ano, o leitor tem a oportunidade de acompanhar o crítico em ação em duas partes do volume em que o Perón reúne os seus artigos e os seus ensaios publicados em diversos veículos. E, na primeira parte do volume, que ele intitula A Crítica no Espelho, nós temos o Perón crítico inserido no campo teórico da crítica, dialogando com suas correntes e métodos e refletindo também criticamente sobre esse ofício no seu contexto contemporâneo. Então, eu quero recomendar vivamente a todos os que pensam o exercício da crítica e que atuam nessa área, ou mesmo os poetas críticos, que leiam esse livro, que é um livro de pensamento vivo e que tem muito a nos ensinar sobre esse exercício de escuta como um compromisso ético do crítico em relação ao texto literário. E é um livro que eu recomendo pelo seu vigor intelectual, pela sua elegância, pela elegância com que levanta os seus questionamentos e também por essa inteligência que não é só uma inteligência do cérebro, mas é também uma inteligência do coração. Então, quero deixar o meu abraço aqui, Perón, e minha admiração pelo seu trabalho.